Fala aí, beleza? Bernardo falando diretamente aqui do canal TechPlace Brasil, trazendo para vocês hoje mais um vídeo, pois é, aquele esperado vídeo com as impressões a respeito da performance do Galaxy S23 FE. Pois é, estamos com ele aqui, já gravamos aí o vídeo de unboxing, já falamos um pouquinho sobre o Galaxy Buds FE, que foi lançado junto aqui com o Galaxy S23 FE e também os tablets da linha FE Fan Edition, mas a pergunta que não cala é, e o aquecimento? E esse Exynos 2200, como ele está aqui no S23 FE? Bom, agora na tela você está vendo aí uma das imagens das capturas que eu fiz, eu fiz quatro voltas de Antutu, e uma rodada seguindo aí do CPU Throttling, ao invés de um teste de 15 minutos, um teste de 20 minutos, para que a gente tenha aí a percepção de perda, quando a gente só está estressando a CPU, só o processador, desprezando aí memória, desprezando GPU, desprezando todo o resto. Então, no Antutu, ele testa tudo, a gente tem as informações na tela aí, 1199, né? 1.199.000 pontos, e chegando aí a um pouco acima de 40 graus de temperatura na primeira rodada do Antutu, eu vou mudar aqui para segunda volta, nós temos aqui, ó, 1171, perdemos aí 20 e poucos mil pontos, não é uma coisa muito relevante, mas a gente teve, saiu de 41 graus e fomos para 44 graus, já teve uma subida aí na segunda rodada do Antutu, então, na terceira imagem, que representa aí a terceira rodada do Antutu, a gente já teve um pico bem alto, 45, subiu 1 grau a mais, então, da primeira rodada até a terceira rodada, a gente teve aí uma subida de 4 graus de temperatura e uma perda de 70 mil pontos de Antutu no S23 FE, e na nossa quarta rodada, a gente teve uma ligeira subida e uma diminuída na temperatura, então, é óbvio que a gente consegue perceber que, quando o smartphone, ele consegue dar uma esfriada, quando ele entrega maior pontuação, e isso é uma coisa que é padrão, o que a gente sempre traz aqui nesse teste de performance, exatamente saber se o quão ele esquenta e o quão de performance ele perde, quando ele está muito quente. Nesse caso aqui, a gente atingiu um pico, depois das quatro rodadas de Antutu, a gente atingiu um pico aí de 45 graus. É uma temperatura, digamos, alta, alguns dirão que é, porém, praticamente todos os smartphones que passaram por aqui, seja com o Snapdragon, seja com o Exynos, seja a Dimensity da MediaTek, todos eles, nesse grau de estresse, eles chegam facilmente aos 45 graus. A diferença aqui, que a gente sempre tem que levar em consideração, é a seguinte, ele pode ter o throttling diante a temperatura mais alta, porém, quanto, de quanto é essa perda de performance, é isso que a gente tem que ficar ligado. E é óbvio que a gente não quer que o smartphone fique esquentando o tempo todo na mão da gente, porque primeiro incomoda, e segundo, a média e longo prazo pode danificar o smartphone. Então, depois dessas quatro rodadas, a gente teve aqui o CPU throttling, que a gente tem um gráfico aqui, com perda significativa, diante aí, nos primeiros minutos, tudo certo, mas depois a gente teve esses gráficos tendendo a perder a performance diante da temperatura. Um ponto importante a se considerar aqui, o CPU throttling não adianta tentar calibrar a parte de temperatura, ele sempre marca 50 graus ali, então eu ignoro totalmente isso, eu usei o meu termômetro e marquei aqui a média de 43, 44 graus durante todo esse teste. No início, estava de boa, estava frio, estava ali 38, 39, 38, 39, só que depois ele começou a aquecer, foram 20 minutos ininterruptos aí esse teste, e como é possível ver na tela, a gente tem, de fato, uma perda significativa de pontos, principalmente quando a gente olha o que ele atingiu de máxima performance e o que ele atingiu de mínima performance, nesse caso aqui. Nós temos aí uma máxima de quase 300 mil pontos e uma mínima de 180 mil, ou seja, durante 20 minutos, ele quase chegou no 300 e quase perdeu a metade da performance durante esse período, e não houve, de fato, recuperação no final dos 20 minutos. Você dá para perceber, diante aqui da imagem, que de média a gente teve aí 236 mil pontos, que é uma performance aí boa para o produto, porém, a recuperação dele durante esse teste ficou a desejar. A gente tem aqui 69% de throttling, né, de thermal throttling, diante do pico, que a gente teve de máxima ali de 294 mil pontos, e até a mínima de 180 mil pontos, a gente teve ali 69% de perda diante o throttling. De fato, basta ignorar essa temperatura, não é real. Você pode aí testar o CPU throttling no seu próprio smartphone, e independente do clima, se tem ar-condicionado, se tem ventilador, se está em cima de uma bancada de mármore, eu fiz aqui esse teste em cima desse suporte, porque algum inscrito ao longo desses meus tantos testes de performance aqui, com todos os smartphones que passam por aqui, falou comigo, Bernardo, o smartphone está em cima aí da tua bancada, em cima do seu mousepad, do seu tapete de mesa, então dificulta a dissipação da temperatura, né? Preocupado, talvez, com o próprio produto dele, né? Entenda que, de maneira nenhuma, eu quero depreciar o produto, como eu citei, basicamente, em todos os testes que eu fiz com todos os smartphones que passaram por aqui, inclusive o S23 Ultra, que já tem teste pronto, não está publicado, chegou aí também aos seus 45 graus, 44, 45 graus, mas, de fato, o CPU throttling foi muito melhor aí na performance. Bem, espero que você tenha tirado as suas dúvidas em relação aqui à performance, é óbvio que eu vou fazer um teste de jogos, não diga para mim que você quer que eu teste Genshin Impact, que aí eu vou ficar muito triste, porque Genshin Impact não é jogo que presta para celular, frita qualquer celular, até o ROG com cooler, com pastilha de peutier, o Genshin Impact esquenta, mas, se você quiser, a gente até instala aqui, não sei, a última vez que eu instalei estava em 8 GB de instalação após a instalação inicial, mas, eu vou testar aqui os jogos que eu estou acostumado a testar, eu sempre procuro testar um MOBA, um jogo de corrida e um FPS, porque, basicamente, os jogos da Play Store todos ficam nesses três segmentos e os jogos indie, os jogos mais básicos, casuais, basicamente, não gastam nada, não consomem nada e não exigem tanta performance do smartphone. Vamos fazer teste no Instagram também, que uma galera pediu teste no Instagram, e, bom, o comparativo de câmeras S23 FE e S23 Ultra, faixas de segmento completamente diferentes, o produto é muito mais caro do que o outro, e, talvez, por ser mais caro do que o outro, quem sabe aí o S23 FE não te traga uma percepção de que você não precisa chegar lá no topo dos topos de linha, apesar de o topo de topo de linha da Samsung ser bem-vindo, e é ele que está gravando esse vídeo aqui, eu estou aqui com o Galaxy S23 Ultra conectado ao meu computador, gravando aqui na tela do OBS, então, qualquer perda de qualidade que você vê nesse vídeo, a culpa é do OBS, porque o S23 Ultra, ó, está funcionando perfeitamente. Então, é isso, galera, espero que você tenha gostado desse vídeo, Galaxy S23 FE no teste de performance, um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau. E aí E aí E aí Obrigado.